E se eu for, você rejeita, você é mulher, é uma eterna insatisfeita. Não tem esse papo de insatisfação pra Eliana não, e a apresentadora está dançando na cara de quem acha que ela não está querendo ficar no SBT. A emissora desmentiu que a loira queira deixar o canal e de que estaria insatisfeita com a atual condição de sua atração. A empresa de Silvio Santos lembrou ainda que a famosa renovou seu contrato e tem vínculo com a casa por mais três anos. Para uma interessante matéria, não tenha dúvida, Deco, linda finta do Deco, e aí ó, o Deco acabou aplicando essa caneta em cima do Tiago Leifert. Tiago Leifert, ao menos nas telinhas, não tem sido driblado, pelo contrário, fazendo sucesso, o apresentador poderá encarar uma nova etapa no ano que vem. Essa música de fundo tem tudo a ver com isso. Tiago poderá assumir a vaga de Pedro Bial no Big Brother Brasil 17, já que o colega é cotado para substituir o Jô Soares. Após passar por momentos conturbados no atentado sofrido em maio em um hotel de Belo Horizonte e Minas Gerais, Ana Rickman revelou que só viaja acompanhada por seguranças agora. Na ocasião, a apresentadora foi ameaçada de morte pelo fã Rodrigo de Pádua, que acabou morto, pelo cunhado de Ana, Gustavo Correia. Giovana, cunhada da famosa, levou dois tiros durante o ocorrido. Além de ótimo cantor, Tiago Abravanel também é muito elogiado por seu trabalho como ator. O talento do rapaz, aliás, despertou o interesse do SBT, canal de seu avô Silvio Santos. A ideia da emissora é tê-lo como apresentador em 2020. Internamente, na alta cúpula, Tiago é visto como alguém capaz de substituir o homem do baú no futuro. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby.